Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você As lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Retornamos ao nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Anjos No momento O Homem Integral, capítulo 3 Concluindo hoje o autodescobrimento O capítulo 3 tem o título A Busca da Realidade Hoje nos encontramos juntos Eu, Maria de Fátima Miranda, Eduardo Araújo Olá amigos Carlos Alberto Muita paz a todos E o Alex que só vai assinar com sorriso Está sem microfone Olha, hoje acredito que nós concluiremos esse item Se você não concluir hoje é o Carlos Alberto que fala demais Deve ser, deve ser Não dá Fica calado Então, quem gostaria de fazer a leitura? Vamos lá, concluindo aí esse tópico Do autodescobrimento Lá nos últimos dois parágrafos O penúltimo parágrafo Joana diz o seguinte Errar-se tanto por ignorância Erra-se Erra-se tanto por ignorância como pela rebeldia É pior, né? A gente tem que avaliar isso Errar por ignorância é errar por desconhecimento Então, a responsabilidade é menor Agora, errar pela rebeldia Aí já é mais grave Porque é aquele que comete o erro sabendo que está errado Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro Face à presença íntima de Deus no homem A rebeldia gera má fé O que levou Nietzsche, filósofo Nietzsche A afirmar com certo azedume Então, olha a frase de Nietzsche Errar é covardia Face à opção cômoda De quem elege o agradável do momento Sem o esforço da coragem Para lutar pelo que é certo e verdadeiro Então, Joana, que é uma profunda estudiosa Dos filósofos, da psicologia Ela traz aí essa fala do filósofo Nietzsche E o Nietzsche era uma pessoa muito inteligente Mas que não acreditava em Deus Se considerava um ateu Mas tem essa frase aqui que faz a gente refletir A felicidade dele é que Deus não julga ele covarde Certamente Então, a frase de Nietzsche é Que errar é covardia Face à opção cômoda de quem elege o agradável do momento Sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro Talvez ele próprio estivesse fazendo uma reflexão De que ele soubesse o que era verdadeiro Mas preferia ficar na situação cômoda De aproveitar o agradável do momento E encerrando aí esse tópico Joana diz no último parágrafo A aquisição da verdade amadurece o homem Que a elege e habitua-se a sua força libertadora Pois que somente há liberdade real Se esta decorre daquela que o torna humilde e forte Aberto a novas conquistas E a níveis superiores de entendimento E aí nós encerramos Esse tópico sobre o autodescobrimento, não é isso? Encerramos, mas tem algo a ser colocado Quando nós vamos estudar A doutrina espírita Nós compreendemos que não existe o mal Porque Deus não criou o mal Então verdadeiramente só existe o que Deus criou E essa colocação da Joana nos faz refletir Na ignorância, mesmo assim Há sempre uma intuição do que é verdadeiro Porque na ignorância existe uma busca Face à presença íntima de Deus no homem Aí ela coloca A rebeldia gera má fé E aí sem retornar a colocação do Nietzsche A rebeldia gera má fé Porque o rebelde ele age com conhecimento de causa E é aí que dá origem a maldade Então a maldade é originária da nossa rebeldia É por isso que para Deus não existe o mal O mal existe para nós que a criamos Quando nos postamos de forma rebelde Tem uma história Eu estou buscando ela aqui agora Que é atribuída a Einstein Um diálogo dele com o professor Não se sabe se foi ou se não foi Mas é muito interessante Vou ler para vocês Vale a pena Prestem bastante atenção Que tem a ver com o que Miranda Essa reflexão que Miranda trouxe para a gente Um professor Ou um desafio Num desafio aos alunos Fez a seguinte pergunta Criou Deus tudo o que existe? Teria perguntado o professor Um aluno respondeu convictamente Sim, ele criou Deus criou realmente tudo o que existe? Perguntou novamente o professor Sim, senhor Respondeu o jovem O professor contrapôs Se Deus criou tudo o que existe Então Deus criou o mal Já que o mal existe E se concordarmos que as nossas obras São um reflexo de nós próprios Então Deus é mal Olha o raciocínio aí do professor Então vou repetir o raciocínio do professor Se Deus criou tudo o que existe Então Deus criou o mal Já que o mal existe E se concordarmos que as nossas obras São um reflexo de nós mesmos Nós próprios Então Deus é mal O jovem calou-se Perante o argumento do mestre Que feliz Regozijava-se Por ter provado Uma vez mais Que a fé Era um mito Outra estudante Levanta a mão e diz Posso fazer uma pergunta, professor? Claro que sim Respondeu ele O jovem fez uma curta pausa E perguntou Professor O frio existe? Mas que raio de pergunta é essa? Lógico que existe Ou acaso nunca sentiste frio? Responde o aluno Na realidade Senhor O frio não existe Segundo as leis da física O que consideramos frio na verdade É a ausência de calor Todos os corpos Ou objetos São passíveis de estudo Quando possuem Ou transmitem energia O calor É o que faz os corpos Tenham E transmitam Energia O zero absoluto É a ausência total De calor Todos os corpos Ficam inertes Incapazes De reagirem Mas o frio Não existe Nós criamos Esta definição Para descrever De que maneira Nos sentimos Quando não temos calor A escuridão A escuridão Existe? Continua o estudante Agora o estudante Que estava botando o professor Quando apareceu Deve ter sido o Aster mesmo É E a escuridão existe? Continua o estudante O professor respondeu Existe O estudante O estudante então Retrucou A escuridão Tampouco existe A escuridão Na realidade É a ausência De luz A luz Podêmola Estudar A escuridão Não Através do prisma De Nichols Pode decompor-se A luz branca Nas suas várias cores Como os diferentes Comprimentos de onda A escuridão Não Como se pode Saber Quanto escuro Está Em determinado Espaço Com base Na quantidade De luz Presente Neste espaço A escuridão É uma definição Utilizada Pelo homem Para descrever O que ocorre Na ausência De luz Finalmente O jovem Perguntou Ao professor Professor O mal existe Retornou A pergunta inicial Lá do professor Pois é E este respondeu Como afirmei No início Vemos crimes E violência Em todo mundo Isto é o mal O aluno Respondeu O mal Não existe Senhor Ou pelo menos Não existe Por si mesmo O mal É simplesmente A ausência Do bem Em conformidade Com os casos Anteriores O mal É uma definição Que o homem Criou Para descrever A ausência De Deus Deus não criou O mal O mal É o resultado Da ausência De Deus No coração Dos seres humanos Tal e qual Como acontece Com o frio Quando não há calor Ou com a escuridão Quando não há luz Albert Einstein Pois é E é ele Que foi considerado Se foi ele Ou se não foi Ele foi considerado Um burrinho Alguém que não Tinha inteligência A história É simplesmente Fantástica Sendo Einstein Ou não Porque É uma explicação Fantástica Maravilhosa Para explicar Que o mal É a ausência De Deus Nos nossos corações Então Quando nos distanciamos Da proposta divina Nos tornamos maus Agora Na questão Da rebeldia Que se refere Não como O bem Na ausência Do bem Eu vejo Nessa questão Da rebeldia Quando nós Ignoramos O mal Né Porque Ignoramos o bem Aí o mal Ele se instala Porque Ou Deus Realmente Não criou o mal Mas ele criou o bem Sim E nós estamos Mergulhados no bem E ainda tem detalhe É a nossa intenção Que vai determinar Se estamos ou não Ligados ao bem Ou ao mal Por isso que ela diz assim Quando você erra Por ignorância Né Mesmo você errando Por ignorância E por você estar Mergulhado No bem Há uma intuição Né Do que é certo As coisas Mas Quando você Age Por rebeldia Você ignora Isso que você E se compraz Naquilo que você quer fazer Porque olha Todos os cientistas Nas suas experiências E conquistas Erraram várias vezes Mas não desistiram De buscar Aquilo que idealizaram Como conquista Né Então esse erro Não é o erro Da rebeldia É o erro Da ignorância Ele estava tentando Exercitando Várias maneiras De chegar a um determinado Resultado Isso Quem quiser pesquisar Né Sobre o que nós Acabamos de ler Vai na internet Dá um google lá Digitando google Deus criou o mal Albert Einstein E aí você vai poder ver Essa historinha aqui Fantástica Que nos faz refletir Né Sobre Sim A questão do mal De Deus O Einstein Ele era autista Você já ouviu alguma coisa Nesse sentido Algumas pessoas falam Algo do tipo Sim Só para refletir Com uma outra colocação Vamos nós Aqui Vamos dar sequência Então Lendo aqui Agora No item Capítulo 3 Item Sobre a consciência Ética Mas para quem está chegando Maria de Fátima Miranda Você está ouvindo o programa Momento São Joana Estudando o homem integral Capítulo 3 Agora consciência e ética Juntos Né E o Eduardo Carlos E o Alex na técnica Alex fica ali só em prece Vamos lá É Consciência ética Primeiro parágrafo Primeiro parágrafo Joana de Anjos Vai dizer o seguinte O homem É o único animal ético Que existe Não obstante Um exame da sociedade Nas suas variadas épocas Face A agressividade bélica A indiferença Pela vida A barbárie que dá mostras Em inúmeras ocasiões Nos demonstra o contrário Somente ele pode apresentar Uma consciência criativa Pensar em termos de abstrações Como a beleza A bondade A esperança E cultivar ideais de enobrecimento Essa consciência ética Nele existente Nele existe Em potencial Aguardando que seja desenvolvida Mediante E após o autodescobrimento A aquisição de valores Que lhe propicionem O senso de liberdade Para eleger As experiências Que lhe cabe Vivenciar E aí Carlos Alberto Olha É interessante Aqui Quando ela diz Que o homem É o único animal ético Que existe Porque na realidade A gente sempre tem que ter Ciência De uma coisa Aquela questão 621 Do livro dos espíritos Que as leis de Deus Estão na nossa consciência É para que a gente Possa Refletir Que elas estão Na nossa consciência E todos nós De alguma forma Quando nós Atuamos na vida Agimos na vida Ou pensamos Através do nosso Nível arbítrio Nós temos Essas leis Inseridas Na nossa consciência E nós buscamos Através dela Aquilo que a gente Diz assim Isso é certo Ou errado O que eu estou fazendo É certo Ou errado Agora Muitos elementos Do qual Nós Fomos Nos habituando A A tê-los Na nossa Na nossa Participação Na vida Ou em vida Ou em existências Anteriores Questão do orgulho A questão do egoísmo Desses sentimentos Difícil Que eles Vão Dizendo assim Eles vão Que Momentaneamente Eles vão Obscurecendo Essas leis Da nossa consciência Mas na realidade É o que ela diz assim Através do autodescobrimento O homem Vai Se aproximando Dessa tão Tão almejada Felicidade Ele passa A felicidade é uma coisa interessante Porque a felicidade Ela pode até não ser desse mundo Plenamente Mas nós temos nesse mundo Essa busca da felicidade Isso faz parte do nosso mundo Então quando nós Buscamos ser felizes É que nós vamos Trazendo Para o nosso consciente Esse discernimento Das leis Que estão Armazenadas em nós Mas Com o trabalho Com o conhecimento E com aquela luta Do espírito Mediante Ao seu Autoaprimoramento Aí nós vamos Dando vazão A essas A essas A essas leis Vamos dando vazão E aí o O que os espíritos Respondem a Kardec Se nós nos afastamos dela Nós somos infelizes Entendeu? Mas o autodescobrimento Ele vai fazendo Com que aos poucos A gente vai A gente vai Encurtando Esse caminho Para o discernimento Dessas leis Você está fazendo As colocações E nós estamos Refletindo Que Esse autoconhecimento É portal De iluminação Não é? E a conquista Dessa felicidade Que é o encontro Consigo mesmo Materializa-se na terra Através de dois verbos Conhecer E servir Porque sem conhecer Verdadeiramente Não saberemos Destinar O nosso potencial A serviço do bem Não é? Então o autoconhecimento Para que venha O autodescobrimento Nos faz Nos conhecer E quando percebemos A necessidade maior Que temos uns nos outros Desenvolvemos a capacidade De servir Aí lembra Jesus Aquele que quiser Ser o primeiro No reino do céu Seja servo Do vosso servo Porque esse servir Esse servir Aqui Ele não tem nada a ver Com servilismo Não é? Servilismo É aquela condição Onde você se coloca De uma forma Subjugada Humilhante Então o servilismo Tem a ver Com a submissão Humilhante E o servir Tem a ver Com a subordinação De uma obediência E de uma resignação Interessante, né? O que é o Espírito Superior? Ela narra para nós Cada parágrafo Traz o outro intrínseco Então cada mensagem Que ela vai desdobrando No parágrafo seguinte É o conteúdo De cada um dos outros Que já foram Trabalhados É verdade E aí, Carlos Você quer ler um pouco agora? Vamos agora É, vamos ler o dois, né? É Então lá no No segundo parágrafo Nós vamos ler Atavicamente Receoso Experimenta conflitos Que o atormentam Dificultando-lhe discernir Entre o certo E o errado O bem E o mal O bom E o pernicioso Ainda Dominado pelo egocentrismo Da infância De que não se libertou Pensa que o mundo existe Para que ele o desfrute E as pessoas Afim de que o sirvam Disputando e tomando à força O que supõe Pertencer-lhe Por direito ancestral Então ela diz aqui No terceiro parágrafo Diversos caminhos Porém Deverá ele percorrer Para que a autoconsciência Lhe descortine As aquisições éticas Indispensáveis A afirmação de si mesmo A introspecção O amadurecimento Psicológico E o alto E a autovalorização Entre os outros Fazendo um pequeno comentário Aqui Principalmente do item 2 Sobre a questão Do nosso egocentrismo E ela diz assim O egocentrismo da infância Porque na infância é interessante Parece que Tudo gira em torno de nós Porque É o meu Eu Meu Isso aí E até os casos mais Mais graves Que a gente diz assim Até o egoísmo Inato Sim É aquele egoísmo Aquilo que Está dentro mesmo Já enraizado Né Então São aqueles que vão levar Muitas vezes o ser A guerras A facções Guerras de facções Aqueles problemas Do trânsito Né Que a gente sabe Dos grandes Dos desastres De trânsito A maioria deles Todos causados Pelo egoísmo Enfim Não O divórcio Uma série A gente poderia relacionar Aqui umas três folhas Mais ou menos Causadoras Todos os conflitos Os conflitos São gerados Por esse Companheiro Egoísmo Então Essa coisa De nós Né Acharmos Que tudo gira Ao nosso redor Tudo É É como se A gente achasse Que o sol Girasse Em torno da terra Entendeu Então nós nos colocamos Nessa situação E só mesmo O amadurecimento Psicológico Só mesmo O amadurecimento Do espírito Para Ter essa compreensão De entender Se servir Que tu falou Se servir É Aquela Paulo Ele tem um Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 15 Na instrução Dos espíritos Paulo Apóstolo Ele diz O destino Do homem Está contido Na ajuda Ao próximo Essas palavras De Paulo Elas São profundas No sentido De que Você não Você não Cresce Você não Progride Se não Pelo outro Você não consegue Crescer Se você Não Não tiver raízes Numa proposta De coletiva De coletiva De ajuda Ao próximo Às vezes A gente pode Eu não Hoje no momento Eu preciso de ajuda Porque como eu posso ajudar Mas vai Vai ter um momento Em que a gente vai Vai ter a nossa Vamos dizer assim A nossa chance É Mas olha Essa ideia De que eu não posso ajudar Nos remete ao livro Jesus no Lá É o capítulo 20 ou 21 A caridade desconhecida Que era um senhor Que ele era desprovido De qualquer recurso material Que pudesse fazer um atendimento Efetivo De alimento De remédio De agasalho E ele passou a vida inteira dele Constrangido Porque o que ele recolhia De condições materiais Mal dava para dignificar Uma sopa diária Família E ele ficava muito Constrangido Mas aí ele começou o seguinte Todas as vezes que alguém Vinha com uma conversa Onde ele felicitava alguém Ele ouvia Silencioso Tentava Pontuar o lado positivo Daquela pessoa Em evidência Quando não conseguia Ele passava a ouvir Em oração Qualquer coisa desagradável Que vinham lhe trazer Ele ouvia orando Pedindo por ele Pela pessoa que falava E a terceira Que estava ausente Desencarna Quando desencarna Ele está aguardando Um momento de uma triagem Onde amigo espiritual Ia conversar Individualmente com cada um E na hora que chegou Até ele Ele falou Olha Eu realmente não tenho Nada a apresentar Porque eu fui desprovido De qualquer recurso De ajudar Então eu não pude fazer o bem E o bem feitor Vem com a tiara de luz Aí ele fica assustado Não é pra mim Está havendo equívoco Ele não Você prestou A verdadeira caridade Você prestou A caridade moral Através da sua conduta Em relação A conduta do outro Na palavra infeliz E o sofrimento Do anônimo Que não sabia Do ausente Que não sabia Do que se tratava Então Você faz jus A essa tiara Apesar de materialmente Ter sido Parco de recursos Mas você Praticou A verdadeira caridade É a caridade desconhecida Jesus no lar Todos nós Aquele que está Nesse momento Ouvindo Desempregado Angustiado Aflito Dobre-se em espírito E clame a Deus Rogue ao Pai Forças Coragem E o ânimo Olha Nos momentos De dores Maiores São os momentos Que nós podemos Nos exercitar A fazer a verdadeira oração Que é glorificar E louvar a Deus Depois disso Tudo é benção Quem sabe Dirigir-se em oração Primeiro glorificando E louvando a Deus Abaixo disso Tudo é benção Porque a necessidade Vai ser trabalhada Jesus não perdeu O alcance De nenhum de nós Deus não perdeu O nosso endereço Mas aquilo que nos chega hoje É oportunidade Para nos potencializar Enquanto filhos de Deus Agora não pode falar mais de nada Carlos Alberto Agora só quem estiver curioso Para saber o que você ia falar Só semana que vem Então tá bom Mas ele vai falar Vai ser o primeiro a falar Primeiro a falar Você que está aí nos ouvindo Semana que vem Carlos Alberto irá iniciar o programa Isso aí Muita paz a todos Vamos sim Vai começar pela leitura Um abraço Um abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda